E a Mania de Mulher tá com uma promoção muito legal pro Dia dos Namorados. Antes do Dia dos Namorados, você vai vir aqui na Mania de Mulher, escolher um calçado que você tá afim de ganhar do seu namorado, vai vir bater uma foto assim, ó, amor, eu quero esse aqui. E aí você vai entrar na fanpage lá, o pessoal vai postar sua foto na fanpage, você vai compartilhar e quem tiver mais like vai ter 400 reais em vale-compras aqui da Mania de Mulher. Aproveita. Sem contar que tem novidade, tá? Tem sandálias a partir de 69 reais, tem saltos a partir de 79 reais, tem sapatilhas a partir de 19,90, tem a coleção outono-inverno, tem coturnos, tem botas, muita novidade a partir de 49,99. E tudo isso você divide no cartão em até 5 vezes. Dia dos Namorados, duas lojas em Birigui, é aqui, Mania de Mulher. Aproveita.